A Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa, aqui a Perlona, essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma variedade nova, e aqui a Rubi, que é uma mutação da uva Itália. Estas mais de mesa, aqui do lado, pederneiras, aqui por exemplo, tem... Meu Deus, me pude! Nossa, ajuda aqui!